Música Parlamento Nacional Halaona Preparação para Pose, Deputado Fong Música Secretaria Geral Adjunto Parlamento Nacional, João Rui Amaral Hateten Parlamento Nacional Halaona Preparação Final para a Ceremonia Tomada de Pose Deputado Fong, Lézis Latoura Danen Música 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 João Ruimos informa que a cerimônia tomada de posse do deputado Fon se participa o presidente do Partido CNRT, Cairala Sanana Guzmão, no secretário-geral Partido Fratelín, Marie Alcatiri. João Ruimos informa que a cerimônia tomada de posse do deputado Fulanzuíno se passa o mandato da legislatura da Lima para a legislatura da Nen. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Jemen.